Eu não quero mais, não quero mais o teu amor Porque eu estou de saco cheio Porque eu custei entender que o melhor pra você Não sou eu, não sou eu, e eu que pensei em encontrar Descobri que sonhar não é bom Eu não quero mais, não quero mais o teu amor Porque eu estou de saco cheio Porque eu custei entender que o melhor pra você Não sou eu, não sou eu, e eu que pensei em encontrar Descobri que sonhar não é bom Perdi o seu amor, me encontrei Porque assim venci O seu reinado no passado te aprendi Quero comemorar, quero bem demorar Cantar pra ser feliz Quero comemorar, quero bem demorar Cantar pra ser feliz Eu não quero mais, não quero mais o teu amor Porque eu estou de saco cheio Porque eu custei entender que o melhor pra você Não sou eu, não sou eu, e eu que pensei em encontrar Descobri que sonhar não é bom Perdi o seu amor, me encontrei Porque assim venci O seu reinado no passado te aprendi Quero comemorar, quero bem demorar Cantar pra ser feliz Quero comemorar, quero comemorar Quero comemorar, quero bem demorar Cantar pra ser feliz Quero comemorar, quero comemorar Quero comemorar, quero comemorar Quero comemorar, quero mais o teu amor 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 Não quero mais o meu amor Não quero mais o teu É pra Meu amor, nunca mais pra viver sem você É difícil tentar esquecer tudo aquilo que houve entre a gente Vê se volta Vê se volta logo, meu amor Vê se volta logo, meu amor Não aguento mais esse sufoco O meu corpo sem sentir o seu De desejo pode ficar louco Vê se volta logo, meu amor Não aguento mais esse sufoco O meu corpo sem sentir o seu De desejo pode ficar louco Meu amor, não dá mais pra viver sem você É difícil tentar esquecer Tudo aquilo que houve entre a gente Foi demais E você teve tudo de mim Com você me encontrei, me perdi Te perdi no caminho, a esperança Amo você, volta pra mim Eu quero sentir teu calor Te abraçar, nem pode poder te beijar Se lambuzar, me afogar no seu prazer Vê se volta logo, meu amor Não aguento mais esse sufoco O meu corpo sem sentir o seu Te desejo pode ficar louco Te desejo pode ficar louco Vê se volta logo, meu amor Não aguento mais esse sufoco O meu corpo sem sentir o seu Te desejo pode ficar louco Meu amor, não dá mais pra viver sem você É difícil tentar esquecer Tudo aquilo que houve entre a gente Foi demais Foi demais E você teve tudo de mim Com você me encontrei, me perdi Te perdi no caminho, a esperança Amo você, volta pra mim Eu quero sentir teu calor Te abraçar, nem pode poder te beijar Se lambuzar, me afogar no seu prazer Vê se volta logo, meu amor Não aguento mais esse sufoco O meu corpo sem sentir o seu Te desejo pode ficar louco Vê se volta logo, meu amor Não aguento mais esse sufoco O meu corpo sem sentir o seu Te desejo pode ficar louco Vê se volta logo, meu amor Não aguento mais esse sufoco O meu corpo sem sentir o seu Te desejo pode ficar louco Vê se volta logo, meu amor Não aguento mais esse sufoco O meu corpo sem sentir o seu Te desejo pode ficar louco Vê se volta logo, meu amor O meu corpo sem ficar louco Vê se volta logo, meu amor Volta, volta Meu anjo vai buscar Aquela que fugiu de mim A noite acabou assim Um novo caçador paixão Meu anjo vai buscar Meu mal, meu bem, a tentação Nos quatro cantos do salão Convida ela pra dançar Volta e lembra da nossa história Revolta Suas brancas cheias de glória De tudo eu sinto a sua falta De tudo, em tudo Eu vivo o que você falava Volta, volta Volta pra mim A música é rosa Volta pra mim Romântica ou falsa A nossa letra, a nossa história Volta pra mim Zambar agarradinho 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 Volta pra mim A música é rosa Volta pra mim Romântica ou falsa A nossa letra, a nossa história Volta pra mim Zambar agarradinho 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 Volta 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 Teu anjo vai buscar Aquela que fugiu de mim A noite acabou assim Um novo caçador Paixão Teu anjo vai buscar Meu mal, meu bem, a tentação Nos quatro cantos Nos quatro cantos do salão Convida ela pra dançar Volta e lembra da nossa história Revolta Suas broncas tão cheias de glória De tudo eu sinto a sua falta De tudo Em tudo Eu vivo o que você falava Volta 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 pra mim A música é rosa Volta pra mim Romântica ou falsa A nossa letra, a nossa história Volta pra mim Zambar agarradinho 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 Volta pra mim Volta pra mim A música é rosa Volta pra mim A música é rosa Romântica ou falsa A nossa letra, a nossa história Volta pra mim Zambar agarradinho 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 Volta pra mim Se o teu beijo fosse meu Eu não estaria assim Se a saudade fosse a Deus Dor de amor Seria um fim Para mim Você não sabe o quanto eu tô carente Meu corpo toda noite chama a gente E tá desesperado de desejo Se o perdão fosse pra nós O remédio pra voltar Nas manchetes dos jornais Pediria pra me perdoar Me perdoar Me perdoar Me perdoar Me perdoar Me perdoar Se o teu beijo fosse meu Eu não estaria assim Se a saudade fosse a Deus Dor de amor Seria um fim Para mim Você não sabe o quanto eu tô carente Meu corpo toda noite chama a gente Gritar desesperado de desejo Você não sabe o quanto eu tô carente Meu corpo toda noite chama a gente Gritar desesperado de desejo Se o perdão fosse pra nós Se o perdão fosse pra nós O remédio pra voltar Nas manchetes dos jornais Pediria pra me perdoar 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 Me perdoar, me perdoar. Me perdoar. Me perdoar. Me perdoar. Me perdoar, me perdoar. Me perdoar, me perdoar. 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 Nessa saudade. Nessa saudade. E esculpir a sua imagem. Na areia desse mar. No mar. De amor. Vou navegar. Sem rumo. Eu vou. Te procurar. No céu de noite. Hoje vai brilhar, a estrela que vai virar, pra te encontrar. Eu já te encontrei, minha sereia, vou viver no fundo do seu mar. Me deixa ser seu namorado, meu coração é sua morada e esse amor é nosso lar. No mar de amor vou navegar, sem rumo eu vou te procurar. No céu de noite vai brilhar, a estrela que vai me guiar. No mar de amor vou te procurar. No céu de noite vai brilhar, a estrela que vai me guiar. No céu de noite vai brilhar, a estrela que vai me guiar. Oh, ooooh, ooooh Ooooooh ooooh ILLILLitt长 Ah, 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 ah Te desejo só pra mim Bem pertinho do coração E se for pra ser assim Vem dançar a nossa canção A nossa canção de amor De amor, de amor A nossa canção de amor De amor, de amor A nossa canção de amor De amor, de amor A nossa canção de amor De amor, de amor Tipo, quero tanto Mas você não quer saber Teu corpo me namora Seu olhar é fogo Fogo de se derreter Mas você não me dá bola Tipo, quero tanto Mas você não quer saber Teu corpo me namora Seu olhar é fogo Fogo de se derreter Mas você não me dá bola Mais Se você me quer Me dá mais Mais Bem mais Louco de prazer e desejo Um beijo Um beijo e mais Se você me quer Me dá mais Mais Bem mais Louco de prazer e desejo Te desejo só pra mim Bem pertinho do coração E se for pra ser assim Vem dançar a nossa canção A nossa canção De amor De amor De amor A nossa canção De amor De amor De amor No balanço Tipo, quero tanto Mas você não quer saber Teu corpo me namora Seu olhar é fogo Fogo de se derreter Mas você não me dá bola Tipo, quero tanto Mas você não quer saber Teu corpo me namora Seu olhar é fogo Fogo de se derreter Mas você não me dá bola Mais Se você me quer Me dá mais Mais Bem mais Pouco de prazer e desejo Um beijo e mais Se você me quer Me dá mais Mais Bem mais Pouco de prazer e desejo Um beijo e mais Se você me quer Me dá mais Mais Bem mais Pouco de prazer e desejo Um beijo e mais Se você me quer Me dá mais Mais Bem mais Pouco de prazer e desejo E te pego o violão E faço uma canção Viajo em pensamento Apenas pra me inspirar Procuro as palavras Certas pra canção Tocando o violão Foi quando eu lembrei Do beijo que você me deu Que vontade De beijá-la novamente O que é que eu vou fazer Pra isso acontecer Eu não sei Oh saudade Me liberte por favor Eu preciso me livrar Das garras Desse grande amor Acordo pela noite Pego o violão E faço uma canção Viajo em pensamento Apenas pra me inspirar Procuro as palavras Certas pra canção Tocando o violão Foi quando eu lembrei Do beijo que você me deu Que vontade De beijá-la novamente O que é que eu vou fazer Pra isso acontecer Eu não sei Oh saudade Me liberte por favor Eu preciso me livrar Das garras Desse grande amor Ei, alimenta meu sonho Nessa madrugada Vem fazer realidade O que hoje é nada Vem alimentar meu sonho Nessa madrugada Vem fazer realidade O que hoje é nada Nada, nada Sem você sou nada Nada, nada Sem você sou nada Acordo pela noite Pego o violão E faço uma canção Viajo em pensamento Apenas pra me inspirar Procuro as palavras Certas pra canção Tocando o violão Foi quando eu lembrei Do beijo que você me deu Que vontade De beijá-la novamente O que é que eu vou fazer Pra isso acontecer Eu não sei Oh saudade Oh saudade Me liberte por favor Eu preciso me livrar Das garras Desse grande amor Vem alimentar meu sonho Nessa madrugada Vem fazer realidade O que hoje é nada Vem alimentar meu sonho Nessa madrugada Vem fazer realidade O que hoje é nada Nada, nada Sem você sou 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 nada Nada, nada Chuva, sol Passa chuva ou passa sol Hoje é um novo dia Hoje embaixo do lençol Nosso amor traz alegria Passa chuva ou passa sol Hoje é um novo dia Por debaixo do lençol Nosso amor traz alegria Hoje vai chover Ela não vai poder sair Mas como é ruim o temporal Vou torcer pra amanhã fazer sol Pra gente se ver E se abraçar Deixa fluir a emoção Bem no coração Volta logo e não deixe a saudade bater em meu peito Amor não tem jeito, eu te espero em meu leito Eu te sonho, te adoro e te quero demais E não dá pra ficar em segredo Eu quero o seu beijo Amor não tem jeito, eu te espero em meu leito Eu te sonho, te adoro e te quero demais Passa chuva ou passa sol Hoje é um novo dia Por debaixo do lençol Nosso amor traz alegria Passa chuva ou passa sol Hoje é um novo dia Hoje é um novo dia Deixa fluir a emoção Deixa fluir a emoção Passa chuva ou passa sol Passa chuva ou passa sol Hoje é um novo dia Por debaixo do lençol Nosso amor traz alegria Passa chuva ou passa sol Hoje é um novo dia Por debaixo do lençol Nosso amor traz alegria Passa chuva ou passa sol Hoje é um novo dia Por debaixo do lençol Eu sou fiel a você Você bem sabe A vida um particular Só a nós cabe A nossa vida um pecado Passo gravado em espinhos Negro e tão obscuro O caminho Mas assim mesmo a paixão Quer fogo no coração Amor fingido Como apagar sua chama Seu corpo pede prazer É tão bonito na cama Se eu desfalecer É nessa hora que mais Amo você Amo você Você bem sabe Você bem sabe O coração Amor Amor Como apagar sua chama Como apagar sua chama Como apagar sua chama Seu corpo pede prazer É tão bonito na cama Seu corpo pede prazer Não precisava Não precisava me tratar assim Eu preciso tanto de você Pra que dificultar as coisas? Eu preciso de você Não imaginei Nem ao menos pensei O que eu faço agora Sem você Minha senhora Que me ensinou O dom do amor O dom do amor Me fascinou E seduziu Não é hora de ir Não Preciso de você Sim Sei que o seu coração Ainda gosta de mim Sem você Tudo é diferente Perde a cor Tudo é amargo Sem sabor Eu preciso muito de você Vem pros meus braços Sem você Tudo é diferente Perde a cor Tudo é amargo Sem sabor Eu preciso muito de você Vem pros meus braços Não imaginei Nem ao menos pensei O que eu faço agora Sem você Minha senhora Que me ensinou O dom do amor Me fascinou E seduziu Não é hora de ir Não Preciso de você Sim Sei que o seu coração Ainda gosta de mim Sem você Tudo é diferente Perde a cor Tudo é amargo Sem sabor Eu preciso muito de você Vem pros meus braços Sem você Tudo é diferente Perde a cor Tudo é amargo Sem sabor Eu preciso muito de você Vem pros meus braços Sem você Sem você Tudo é diferente Perde a cor Tudo é amargo Sem sabor Eu preciso muito de você Tudo é diferente Perde a cor Tudo é amargo Sem sabor Eu preciso muito de você Vem pros meus braços Sem você Eu preciso muito de você Vem pros meus braços Vem pros meus braços Eu preciso muito de você Vem pros meus braços Quem sabe um dia a gente então Se encontrar nessa paixão Provar do amor que existe em nós Que existe em nós Eu queria brincar com os meus filhos Que um dia você vai me dar Com você eu esqueço a tristeza Vou sonhar só se for com você Pense um pouco, eu espero pra ver Tá nos olhos do amor Que a gente quer Que a gente quer Me abraça Me ama Eu quero ouvir A sua voz A sua voz dizendo assim Te ame e não quero Outra pessoa Outra pessoa Me abraça Me ama Eu quero ouvir Eu quero brincar com os meus filhos Que um dia você vai me dar Com você eu esqueço a tristeza Vou sonhar Vou sonhar só se for com você Vou sonhar só se for com você Te ame e não quero Outra pessoa 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 Estou morrendo de vontade Pega lá no guarda-roupa Coloque aquela roupa Depois eu tiro como sou cê Estou morrendo de vontade Pega lá no guarda-roupa Coloque aquela roupa Depois eu tiro como sou cê Você passa e finge não me vê Desfaça quando eu olho pra você Não me dá bola Parece que você já esqueceu Tudo aquilo que aconteceu Vai acontecer os momentos Inesquecivelmente de nós dois Aquelas noites Você falou pra mim que era feliz Completamente Meu bem eu acho que é melhor pensar Antes que canse O sentimento que eu tenho por você Longe de você Não consigo mais ficar Vem meu bem querer Só você me faz feliz Agora acredito nasce pra te amar Agora acredito nasce pra te amar Longe de você Não consigo mais ficar Vem meu bem querer Só você me faz feliz Agora acredito nasce pra te amar Agora acredito nasce pra te amar Estou morrendo de vontade Pega lá no guarda-roupa Coloque aquela roupa Depois eu tiro como sou cê Estou morrendo de vontade Pega lá no guarda-roupa Coloque aquela roupa Depois eu tiro como cê Você passa e finge Não me vê Desfaça quando eu olho Pra você Não me dá bola Parece que você já esqueceu Tudo aquilo que aconteceu Aconteceu Os momentos Inesquecivelmente De nós dois Aquelas noites Você falou pra mim Que era feliz Completamente Meu bem Eu acho que é melhor pensar Antes que canse O sentimento que eu tenho Por você Longe de você Não consigo mais ficar Vem meu bem querer Só você me faz feliz Agora acredito Nasce pra te amar Agora acredito Nasce pra te amar Longe de você Não consigo mais ficar Vem meu bem querer Só você me faz feliz Agora acredito Nasce pra te amar Agora acredito Nasce pra te amar Estou morrendo de vontade Estou morrendo de vontade Pega lá no guarda-roupa Coloque aquela roupa Depois eu tiro com você Estou morrendo de vontade Pega lá no guarda-roupa Coloque aquela roupa Depois eu tiro com você Estou morrendo de vontade Pega lá no guarda-roupa Se um dia você estiver só Em meio à multidão Não fique triste Nem se desespere Pois tenha calma Por favor me espere Que não demora Esta saudade dentro do meu peito Tento esquecer Mas sei que não tem jeito Meu canto chora E será que é amor Ou uma mera paixão Só sei que tua ausência Pra mim é solidão O que sinto agora O meu coração implora Já me leva a te procurar E levar O meu recado Meu bem Que é tão gostoso também Poder te amar Se um dia você estiver só Em meio à multidão Não fique triste Quem é amor Quem é amor Ou uma mera paixão Só sei que tua ausência Pra mim é solidão Pra mim é solidão Pra mim é solidão O que sinto agora O meu coração implora Já me leva a te procurar E levar O meu recado Meu bem Que é tão gostoso também Que é tão gostoso também Poder te amar O que sinto agora O meu coração implora Já me leva a te procurar E levar o meu recado O meu bem Que é tão gostoso também Poder te amar Poder te amar Poder te amar Poder te amar Amar você Poder te amar Poder te amar Poder te amar Poder te amar Pequena princesa És a primavera Um anjo inocente Que nasceu pra mim Sua pele macia És como magia Sua cor ardente Me faz delirar Estou com saudade Do seu toque inocente Do aconchego do meu jeito Com seu jeito de amar Estou com saudade Do seu toque inocente Do aconchego do meu jeito Com seu jeito de amar Sombra Sombrando Na ânsia de amar Tendo a esperança De um dia voltar Pequena princesa És a primavera És encanto És encanto acalanto Estou com saudade De um dia voltar De um dia voltar Pequena princesa És a primavera És encanto acalanto Fascinação 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 Mas espero Oh princesa Sua compreensão Meu amor Meu amor Meu amor O amor Que estou sentindo É muito forte Maltrato o coração Não dá pra explicar Pois meu medo É tão constante Terei sorte De me entender Não há nada Que eu possa fazer Se você não me quer Não vou forçar Mas se gosta de mim Não me deixe assim A te esperar Minha vida é você Meu bem Meu mal Minha joia rara Meu céu Meu sol Meu mal Minha vida é você Meu bem Meu mal Minha joia Meu céu Meu sol Meu mal Um, dois, três, três E isso Ano? Na 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 lá Amém. Amém.